salve salve gente bonita por aqui de novo dando o meu pitaco faz uns dias aí né que eu não posto nada aí falando nada atualizando vocês e sempre pautado aí no que os farias britenses mais querem que é a verdade né apesar de muitas pessoas dizer que de alguma forma indiretamente o blogueiro inventa né mas eu sempre procuro trazer a verdade sempre saiu ali minerando até chegar na verdade né primeiramente aqui agradecer e ao pessoal que que compareceram no domingo né para a eleição do o evento do pdx que a eleição da diretoria do pt né acho que vocês viram aí nas redes sociais né a votação histórica aqui do do pt em farias brito nunca se teve nunca se compareceu tantas pessoas para votarem né filiados para votar enquanto é compareceu né no último domingo também agradecer aqui é o vereador edson né que conseguiu é para o distrito de cariutaba essa cozinha comunitária na qual hoje eu vi as postagens muito interessante depois eu vou dar uma passadinha lá vereador para a gente poder contar melhor como funciona de onde vem quem quem financia é a quem o o esse dinheiro vem a quem associação compra os produtos ou coisa do gênero para explicar mas quem já quiser já ficar por dentro é só ir lá no podcast do vereador edson quando ele esteve aqui no pitaco e lá vai ter ele explicando tudinho como é que funciona beleza então essa primeira cozinha comunitária veio para para cariutaba e tem projetos aí para a sede do município para outros locais mas vamos lá hoje como sempre a gente fica aí navegando nas redes a vida da gente é rede social né querendo ou não e eu pude ver uma matéria na verdade uma matéria e também umas publicações e sobre a vaquejada do farias brito né vaquejada do farias brito que há muito tempo por causa aí de pandemias e não sei né a pandemia já acabou faz tempo e vai voltar agora a ter uma grande realmente grande vaquejada do farias brito né uma vaquejada grande porque em si o nome da vaquejada do farias brito é grande não é de hoje né então antes tinha bolão teve um ano aí que teve só um bolão também mas a vaquejada em si mesmo vai ser agora não é mais no mês de setembro é claro nós já estamos em outubro mas vai ser no mês de novembro logo no início do mês de novembro se não me engano um dois três acho que é um dois e três de novembro né eu achei que ia ser um dois três quatro até o dia 20 né porque querendo ou não existe vídeo aí nas redes sociais do próprio prefeito dizendo que ia ser 20 dias de festa né mas também prestaria não eu mesmo tinha dinheiro para gastar aí com tomando tanta cerveja né fazer o que bom o que eu não gostei assim pessoalmente né não quem sou eu apenas um blogueiro que tem aqui esse espaço para poder dar minha opinião misturar uma festa tradicional gente com politicagem você pegar no lugar de anunciar as administrações você ia anunciar o que o governo já fez sendo que o governo tá patrocinando a festa a prefeitura não pode nem fazer esse tipo de festa a não ser patrocinar ajudar apoiar de alguma forma aí você pegar o meio da propaganda e colocar politicagem gente obras que ainda nem começaram estão no papel ainda nem sabe nem se saem e falaram ainda dos índices indicadores do 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 prévio saúde né que é um 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 ranking a nível nacional que tem sobre a basicamente a saúde preventiva né existe lá fatores técnicos que quem sou eu aqui para 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 citar né e para explicar para vocês porque eu não sou formado na área não tenho entendimento mas uma coisa eu tenho entendimento pesquisas né e a gente em contato uma pessoa passou para a gente os dados da dessa desse índice né desse índice a nível regional a nível estadual a nível do nordeste e também a nível do Brasil e eu vou passar agora para você eu vou vou não só passar em tela porque seria pode ser que tem algumas pessoas que não entendam mas eu também vou ler para vocês eu vou começar eu vou começar com o ranking da vigésima regional do crato que seria basicamente uma regional pegando farias brito crato essa região aqui e eu vou começar a ilustrar para vocês isso para vocês fazerem uma comparação gente aqui eu não estou maquiando nada aqui eu não estou inventando aqui eu não estou criando narrativas mentirosas aqui é simplesmente verdade é só você ir lá no site do Previne Brasil que você vai encontrar esses mesmos resultados eu vou começar aqui lá de 2018 não vou mais atrás porque senão o vídeo vai ficar muito grande vamos lá é basicamente dividido assim o ano né que seria e mais três etapas que seria de quatro em quatro meses né uma e eu vou ler para vocês aqui ó no ano de 2018 é farias brito no ranking da regional do crato ficou em primeiro lugar no q1 q2 e q3 basicamente 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 uma e o ano de 2015 basicamente o ano é dividido em três etapas né quatro em quatro meses então os primeiros quatro meses farias brito ficou em primeiro lugar no no mais passando dos quatro meses também em primeiro lugar e no que três primeiro lugar em 2019 farias brito também ficou em primeiro lugar nos três na No Q1, Q2 e Q3. Em 2021, já começa a dar uma quedazinha. Vamos analisar. Isso aqui eu estou mostrando, ilustrando para vocês. Dados retirados do Previnho Brasil e mostrando para vocês. Já em 2021, nós temos Farias Brito no Q1, nos primeiros quatro meses, em primeiro lugar. Já passou quatro meses, no quinto mês, até o oitavo mês, Farias Brito já caiu para o terceiro lugar. E passando esses outros oito meses, do nono mês em diante, Farias Brito subiu um pouquinho para o segundo lugar. Beleza? Vamos lá. Em 2022, nos primeiros quatro meses, segundo lugar. No Q2, segundo lugar. E no Q3, segundo lugar. Então, se manteve. Já em 2023, deu mais uma queda logo nos primeiros quatro meses. Terceiro lugar. E no Q2, terceiro lugar. No Q3, a gente não tem essa informação ainda, porque não se passou ainda o resto dos quatro meses do ano. Beleza? Isso eu estou falando no ranking da vigésima regional do Crato, que seria regional. Beleza? Vamos lá. Vamos passar aqui, para se entender melhor. Agora, a gente vai para a região do Ceará. Agora, vamos falar o ranking estadual. E, mais uma vez, eu vou ilustrar desde 2018, para vocês entenderem. Vou ser um pouco mais rápido, vocês já entenderam a questão dos quatro meses que se fala. O Q1, Q2 e Q3, né? Então, vamos lá. 2018, Fares Brito, terceiro lugar Q1, segundo lugar Q2, terceiro lugar, ou melhor, segundo lugar Q3. 2019, segundo, segundo e primeiro. 2020, primeiro, primeiro e terceiro. Em 2021, a gente já vê os resultados caindo, né? Então, a gente começa com os primeiros quatro meses com Fares Brito em terceiro lugar, né? Já no Q2, Fares Brito pula para décimo terceiro lugar e no Q3 já pula para décimo sétimo. Isso em 2021. Vamos passar para 2022? Em 2022, a gente tem Fares Brito em décimo sétimo lugar no Q1, Q2 décimo quinto e Q3 décimo quarto. Agora, em 2023, isso no ranking do Ceará, Fares Brito está em vigésimo nono no Q1 e em décimo lugar no Q2, né? Está dando uma quedazinha porque ainda falta também o resultado do Q3, que seria os últimos quatro meses desse ano, tá bom? Agora, a gente vai partir para o ranking de região, no caso, na nossa região, no ranking Nordeste. Vamos lá, gente. Fares Brito, em 2018, estava nos primeiros quatro meses em nono lugar. Isso a nível de Nordeste, Q2 em quarto lugar e Q3 em quarto lugar. Gente, preste atenção, a nível de Nordeste, isso em 2018. Em 2019, ficamos em quinto no Q1, décimo segundo no Q2 e quarto lugar no Q3. Já em 2020, sexto lugar no Q1, segundo lugar no Q2 e décimo lugar no Q3. Agora, vamos partir aqui para 2021, já com nova gestão, né? Nova gestão, a gente tem Fares Brito em nono lugar no Q1, já começou a cair, né? E no Q2, quinquagésimo primeiro lugar. Isso em 2021. Nós não temos dados do Q3 em 2021. Em 2022, nós temos dados do Q1, que é os primeiros quatro meses. Nós ficamos em sextagésimo sétimo lugar. Em Q2 não teve resultados e no Q3 ficamos em quinquagésimo segundo, ok? Em 2023, nós tivemos Farias Brito a nível de Nordeste em nonagésimo quarto, nos primeiros quatro meses, no Q2 em vigésimo quinto e, claro, o resultado do Q3, que é os últimos quatro meses, não saiu ainda, beleza? Agora, vamos partir para o último, que seria a parte a nível de Brasil, os dados que é oferecido para a gente pelo Previno Brasil. Vamos lá. Em 2018, Farias Brito ficou em quadragésimo segundo lugar nos primeiros quatro meses. Gente, eu estou falando isso a nível nacional, tá bom? Então, imagine que, eu vou dizer só aproximado, o Brasil tem mais de 5 mil cidades. Farias Brito ficou em quadragésimo segundo lugar nos primeiros quatro meses, no Q2 em vigésimo quinto, no Q3 trigésimo sétimo. 2019 ficou em trigésimo lugar nos primeiros quatro meses, quadragésimo quinto no Q2 e vigésimo sétimo no Q3. Já em 2020, Farias Brito ficou em décimo quinto lugar a nível de Brasil, em décimo primeiro lugar no Q2, nos quatro meses e mais, nos oito meses, podemos dizer assim, e no Q3 em trigésimo quinto. Em 2021, a nível de Brasil, Farias Brito ficou em trigésimo nono lugar. Já acontecendo umas quedinhas aí também. Isso nos primeiros quatro meses. No Q2 não foi informado, no Q3 não foi informado. Em 2022, também não foi informado Q1, Q2 e Q3. E, em 2023, Q1, Q2 e Q3 também não foi informado. Tá bom? Então, basicamente, não estão passando esses dados, porque o sistema do Brasil, no caso, o sistema de saúde do Previno Brasil, ainda não tem essas informações. É importante vocês analisarem, gente, porque eu estou aqui para pregar a verdade. Eu estou aqui para passar a verdade para vocês de Farias Brito. E aqui eu não estou falando em questão política. Eu estou falando para os farias britenses, aqueles que não têm, talvez, um certo conhecimento na área digital, porque hoje a área digital, para quem sabe trabalhar, pode sim enrolar as pessoas, mas é importante entender como assim, como existem pessoas que querem enrolar com falácias ou com narrativas mentirosas, também existem outras para, além de desmentir, mostrar e provar a verdade. Fazendo uma analogia sobre os índices de saúde do Previno Brasil de 2018 a 2023, e agora sim entrando para o lado de gestão pública, nós vimos que de 2021 para cá, Farias Brito só tende a cair. Agora, eu pergunto a vocês, é tão bonito vocês botarem matéria no Miséria, vocês botarem matéria em diversos meios de comunicações aí, mostrando que Farias Brito piorou em decorrência dos outros anos? Qual vai ser a narrativa de vocês agora? Por quê? Por mais que vocês trabalhem trazendo mentiras, falácias e enrolações, além de promessas para o povo de Farias Brito, existem blogueiros do lado de cá que estão para mostrar a verdade e desmentir o trabalho que vocês passam meses trabalhando e é um simples vídeo desmento. Agora eu digo, tem como dizer que eu estou mentindo? É só ir lá no site do Previno Brasil que você vai ver. Esses dados aqui, eles estão um pouco mais ilustrados para vocês entenderem. Foi tirado de um celular, mas se você pegar o computador, lá é que você vai ver especificado como é. Então fica aqui a minha indignação com as mentiras, não é assim que se faz gestão pública, trabalhando com enrolação para o povo, principalmente para o povo humilde que não sabe, muitas vezes, ou não conhece 100% o que é a era digital. Gente, apesar de, como eu falei, ainda ter pessoas que não vivem de redes sociais, hoje nós estamos numa era em que não tem mais como mentir. Pode aparecer Ns fake news, mas quando o cidadão corre atrás, ele vai achar a verdade. E aí, quem passa por mentiroso com falhaças e narrativas erradas, são quem deveria transmitir a verdade para o povo. Valeu gente, até a próxima aí com mais um pitaco aí do César Filho. Tamo junto! Tchau!